A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a importância da adoção de ações pelo governo do Estado, junto às escolas, no combate à dengue, zika e chikungunya, como forma de proteção à saúde e à vida dos estudantes, profissionais da educação e da comunidade escolar como um todo. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência já publicada no Diário do Legislativo. O ofício do prefeito municipal de Diamantina é encaminhando solicitação de formalização da sessão de imóvel ao Poder Executivo do município. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Pela ordem, deputado, professor Cleiton. Presidenta, bom dia. Bom dia, deputada Lujana. Bom dia a todos que se fazem presentes nesta manhã na comissão de educação, aos nossos consultores, assessores, ao pessoal da TV, aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Presidenta, eu agradeço pela ordem, mas eu gostaria de iniciar, antes dos trabalhos, antes da votação dos requerimentos, que eles são extremamente importantes, fazer aqui uma breve colocação. Eu não sei se é possível separar o deputado do cidadão, do professor, do historiador, mas, acima de tudo, do mineiro. A minha manifestação aqui não é como deputado. A minha manifestação é de um mineiro e de um historiador indignado. O Aristóteles, presidenta, ele temia um regime de governo chamado tirania. Mas o que mais apavorava o Aristóteles era a possibilidade da existência de um regime de governo chamado caquistocracia. E o Aristóteles, eu não sei em que plano ele se encontra, mas, se ele olhar para Minas Gerais, ele vai se deparar com a materialização da caquistocracia. Eu explico para quem não tem intimidade com o termo. Caquistocracia, do grego, poder dos incompetentes, ou o poder dos menos preparados, ou o poder dos imbecis. Quando a gente olha para Minas Gerais, nós nos deparamos com a caquistocracia nessa quadra maluca da história que nós estamos vivendo, onde a gente tem um governador que, além das suas atitudes, o colocar como inimigo da educação, além de ser alguém despreparado, desinformado, aquele que deveria privar pelo patrimônio desse Estado, que é a sua história, que é a sua memória, ele comete atentados o tempo todo contra a memória dos mineiros. Digo isso porque, além de ir na cidade da deputada Lohana e mostrar um desconhecimento sobre uma das grandes figuras e personalidades da história da nossa poesia, porque eu coloco Drummond como o grande representante masculino da nossa poesia, e a Adélia Prado está para as poetisas como Drummond está para os poetas em Minas Gerais. Além de não fazer uma conta básica de matemática e tantas gafes cometidas com a língua portuguesa, o governador sugere a leitura de um dos maiores estelionatos intelectuais da nossa história recente, que é um livro que, se jogar no lixo, nem o lixo vai querer, chamado Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil é coisa de terra planista, presidenta. Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil cometeu algo inédito, porque, na pesquisa histórica, o historiador bebe de duas fontes, fontes primárias e fontes secundárias. Esse livro bebe de fontes terciárias, isso nunca aconteceu, e fontes, inclusive, fundamentadas em fake news. E, além de ser uma desinformação total, esse livro comete dois atentados contra a história mineira e contra dois grandes personagens. O primeiro deles, um capítulo dedicado a Lejadim, algo que foi devidamente refutado pela academia, quando surgiu a história de que a Lejadim era um farsante, ou a Lejadim era uma farsa, que ele nunca existira. E, segundo, um capítulo dedicado a Santos Dumont, negando que Santos Dumont teria tido uma contribuição na história da aviação. É bom lembrar que o cidadão que escreveu esse livro é um dos idealizadores de uma das excrescências que nós temos na questão recente da desinformação brasileira, que é o tal do Brasil paralelo. E esse mesmo cidadão é contratado pelo Partido Novo para ser o responsável pela comunicação oficial do Partido Novo. E aí nós temos um governador que deveria prezar pela memória do nosso povo, lutar por aquilo que é mais precioso, que é o que nós temos da nossa cultura, da nossa mineridade, e de grandes mineiros que prestaram serviço tanto à cultura mundial, porque eu digo que a Lejadim é o nosso Michelangelo, presidenta, e Santos Dumont está no rol dos grandes inventores e dos grandes cientistas, dos grandes homens da história e quis a providência que ele nascesse nas terras mineiras. Eu não poderia deixar de me manifestar como mineiro, como cidadão e como historiador para dizer como é lamentável ter Romeu Zema como governador do Estado, alguém que representa a caquistocracia, o governo dos imbecis. Obrigado, presidenta. Eu que te agradeço, professor. Eu que te agradeço pelas suas colocações aqui, por estar conosco na Comissão de Educação e por nos lembrar verdades tão importantes. Gratidão. Eu já passei para essa fase, não já? Eu estou aqui confirmando, passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 612 de 2023 em primeiro turno de autoria da deputada Nayara Rocha que dispõe sobre a implantação do Programa de Orientação Psicológica Voluntária nas escolas públicas do Estado. A relatora é a deputada Lohana, a quem passo a palavra para apresentar seu parecer. Bom dia. Você quer apresentar? É. Bom dia, presidenta. Bom dia, deputado professor Cleiton, deputado Gustavo Santana. Bom dia a todos os convidados da nossa audiência. Apareci para o primeiro turno do projeto de lei nº 602 de 2023 da deputada Nayara Rocha que dispõe sobre a implantação do Programa de Orientação Psicológica Voluntária nas escolas públicas do Estado. O projeto de lei sobre análise visa estabelecer o Programa de Orientação Psicológica Voluntária nas escolas públicas em Minas Gerais. De acordo com a proposição, alunos no último ano do curso de psicologia de universidades públicas e privadas serão permitidos para atuar nas escolas estaduais em caráter voluntário e sob supervisão. A Secretaria Estadual de Educação será encarregada de cadastrar e definir as normas desse estágio com limite de seis horas semanais e duração máxima de 12 meses. O tempo de estágio poderá servir como critério de desempate em concursos e processos seletivos e também ser reconhecido como atividade acadêmica complementar. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça afirmou que a responsabilidade da União e dos Estados é conjunta em educação e saúde, conforme prescrito pela Constituição. Também indicou as normas em vigor no Estado que visam integrar serviços de psicologia às políticas de educação. Apesar de considerar que a essência da proposição em análise já foi contemplada na legislação em vigor, a Comissão identificou que a Lei 16.683 poderia ser aprimorada com medidas mais específicas alinhadas aos objetivos do projeto de lei em análise. Assim, propôs o substitutivo número 1, que detalha de forma mais precisa a articulação entre Estado e instituições de ensino superior para a cooperação em programas de pesquisa, extensão e estágio supervisionado em psicologia e serviço social. A inserção de psicólogos e assistentes sociais na formulação e execução de políticas públicas de educação é medida importante para garantir que as estratégias educacionais considerem tanto aspectos pedagógicos quanto psicossociais. Esses profissionais trazem consigo compreensão dos processos cognitivos. Ademais, considerando os desafios atuais na educação, principalmente a violência nas escolas, esses especialistas são essenciais por estratégias que fomentem um ambiente escolar mais inclusivo, respeitoso e propício ao desenvolvimento integral do estudante. Lembramos que, a partir de 2022, a rede estadual de ensino passou a contar com a atuação de psicólogos e assistentes sociais. Foram contratados 460 profissionais que, em dupla, prestam serviços itinerantes às escolas vinculadas ao NAI, Núcleo de Acolhimento Educacional, presentes nas 47 superintendências regionais de ensino. Em nossa visão, a eventual inclusão de estagiários de psicologia e assistência social colaborando com profissionais do NAI pode representar um complemento positivo para as políticas educacionais do Estado. Dessa forma, manifestamos nosso apoio à aprovação do projeto de lei em questão e estamos de acordo com os aprimoramentos propostos pela Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, é importante efetuar uma correção da técnica legislativa, de modo que o texto sugerido pela comissão seja integrado ao artigo 3º da Lei 16.683 e não ao 2º. Considerando a organização do texto da norma a ser alterada, parece-nos que esse ajuste pode contribuir para que as alterações não prejudiquem a coerência e a coesão do texto. Sendo assim, somos pela aprovação do projeto de lei 602 de 2023 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. O substitutivo número 2 acrescenta o dispositivo à Lei 16.683 de 10 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o desenvolvimento das ações de psicologia e de serviço social na rede estadual de ensino. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º Fica acrescentado ao artigo 3º da Lei 16.683 o seguinte inciso décimo primeiro. Artigo 3º Articulação com instituições de ensino superior para cooperação em programas de pesquisa, extensão e estágio supervisionado na área de psicologia e serviço social. Artigo 2º O artigo 4º da Lei 16.683 passa a vigorar com a seguinte redação. As ações de psicologia e de serviço social de que trata essa lei serão exercidas por profissional legalmente habilitado garantindo-se oferta em todas as suas escolas da rede estadual de ensino. Artigo 3º Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É isso, presidenta. Parecer está em discussão. Não há oradoras nem há oradores inscritos. Encerro a discussão. em votação. Parecer. As deputadas. As deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Tem pessoas que já são tão parceiras da comissão que a gente começa a reunião sem explicar um pouco a dinâmica. Eu cometi esse erro. Me desculpem. Mas eu olhei para as nossas convidadas que estão aqui, são todas mulheres. Então, isso é muito gratificante. E acabei não explicando. Inclusive, nós estamos com um convidado virtual que, primeiro, a gente tem um rito. A gente bota algumas questões da pauta e, na sequência, a gente já começa a nossa audiência. Mas as que estão aqui já são tão parceiras do trabalho da comissão que elas fazem parte da comissão e eu segui sem sequer dar essa satisfação e explicação. Vocês me desculpem, mas nosso convidado do Ministério da Saúde que está virtualmente conosco, ele não está todo dia. Então, Eder, eu queria também justificar que a gente vai votar algumas questões que são rápidas e, na sequência, a gente já vai entrar no assunto da nossa audiência. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. A minha sugestão é que nós façamos a votação em bloco dos requerimentos, exceto se algum colega tenha discordância e destaque um dos requerimentos. Posso encaminhar dessa forma? Pode. Pode. Requerimento de autoria da deputada Ana Paula Siqueira de número 5.482 de 2023. Requer que seja formulado o voto de congratulações com Débora Carvalho Malta por toda a sua dedicação à pesquisa científica, contribuindo para o avanço dos conhecimentos médicos e pelo reconhecimento de seu trabalho pela Plataforma Internacional de Pesquisa Acadêmica, que a elegeu como a melhor cientista mulher brasileira. Requerimento de autoria da Comissão de Participação Popular de número 5.623 de 2024. Que seja formulado o voto de congratulações com os participantes da Conferência Nacional de Educação, CONAI, pela resolução que determina a revogação do novo ensino médio e da Base Nacional Comum Curricular. Requerimento 5.662 de 2024 de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Que seja formulado o voto de congratulações com Beatriz Mello Gonçalves pela conquista da medalha de bronze da 5ª Olimpíada de Ciências que foi em Houston, no Texas, nos Estados Unidos. Requerimento 5.664 de 2024 de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Que seja formulado o voto de congratulações com Fábio Andrade Machado por apoiar a inscrição e a preparação da sua aluna Beatriz Mello Gonçalves para a 5ª Olimpíada de Ciências que foi realizada no Texas, nos Estados Unidos, no qual ela conquistou a medalha de bronze. Requerimento 5.862 de 2024 de autoria da Comissão de Direitos Humanos. Que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pediu de providências para que seja feita a negociação com o CIN de Rede, tendo em vista que os trabalhadores em educação concursados da rede municipal estão de greve desde o dia 15 de 2 de 2024 e não conseguem negociar suas pautas. Os requerimentos estão em votação às deputadas e o deputado que concorda permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passa a presidência dos trabalhos à deputada Luhana para a votação de requerimento de minha autoria. Requerimento de comissão de autoria da presidenta da comissão deputada Beatriz Serqueira que requer que seja realizada a visita à Universidade Federal de Minas Gerais para averiguar os impactos da corrida Stock Car no Hospital Universitário Biotério de Criação de Animais Estação Ecológica e Centro Esportivo Universitário bem como em todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade. Em votação ao requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram e está aprovado o requerimento e eu devolvo à presidência a deputada Beatriz. Obrigada, deputada. Requerimento de autoria do professor Clayton de número 7407 que seja realizada a audiência pública para debater o não cumprimento do parágrafo único do artigo 4º da lei 24.482 de 4 de outubro de 2023 quando da implementação da referida lei na escola estadual Nova Aparecida situada na rua José de Ramos Nova Aparecida em Nova União. Requerimento de comissão 7.475 de autoria da deputada Macaia Varisto que seja formulado voto de congratulações com Nathanael de Paula pela dedicação exemplar aos estudos alcançando a nota de 960 na redação do Enem seja motivo de orgulho e exemplo para os moradores de sua comunidade quilombola dos Moreiras. Requerimento de comissão de autoria da deputada Macaia Varisto 7.476 que seja encaminhada a companhia urbanizadora de habitação de Belo Horizonte Urbel período de providências para averiguar as condições de contrato de aluguel do terreno da prefeitura de Belo Horizonte atualmente cedido para utilização da escola estadual doutor Lucas Monteiro Machado localizado na rua Guararapes 1.800 Pindorama Requerimento de comissão 7.452 de autoria da deputada Lohana seja encaminhada ao prefeito de Divinópolis pedido de informações em relação à situação atual do cumprimento da lei 11.738 de 2008 e do acordo firmado em 2022 entre o governo municipal e o sindicato dos trabalhadores na educação municipal do município de Divinópolis referente à ampliação da carga horária destinada à avaliação e planejamento dos profissionais da educação conforme informações disponíveis em 8 de fevereiro de 2022 foi acordado que o município de Divinópolis planejaria o cumprimento da lei 11.738 ampliando a carga horária destinada à avaliação e planejamento em 2023 e cumprindo de forma integral o dispositivo legal em 2024 no entanto recebemos relatos de que ainda persistem dificuldades em relação ao cumprimento desse acordo segundo relatórios do conselho municipal de Divinópolis durante todo o ano de 2023 foram realizadas cobranças por parte do governo municipal para que se concretizasse em 2024 o cumprimento da lei e do acordo selado em 2022 no entanto em novembro de 2023 o conselho recebeu comunicação da secretaria de educação afirmando a impossibilidade de cumprimento da exigência legal diante desse cenário o conselho buscou o diálogo com a secretaria de governo em janeiro de 2024 no entanto foi ratificado o posicionamento anteriormente comunicado pela secretaria de educação reafirmando a impossibilidade de cumprir a legislação de 2008 diante do exposto solicito que a secretaria de educação forneça esclarecimentos detalhados sobre os motivos que levaram à impossibilidade do cumprimento da exigência legal bem como quais medidas estão sendo adotadas para solucionar essa questão e garantir o cumprimento integral da lei nº 11.738 e do acordo firmado em 2022 requerimento de comissão nº 7.327 de autoria da deputada Lohana que seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação e à secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações nos termos abaixo declinados considerando os dados do censo escolar de 2023 divulgados pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira dentre outras relevantes informações revelou-se que mais da metade dos professores que atuam nas escolas estaduais do Brasil é contratada de forma temporária portanto sem garantia de estabilidade sem possibilidade de progressão na carreira o que releva a precarização da carreira docente considerando que o levantamento mostra que as redes estaduais de ensino do país tem 690.406 professores sendo 51,6 deles contratados de forma temporária ou terceirizada os docentes com provimento através do concurso portanto efetivo nos cargos são apenas 46,5% do total por fim considerando que Minas Gerais é o estado com menor número de concursados com provimento de apenas 19,2% de professores efetivos pergunta-se um quais são os principais motivos que levaram ao alto índice de contratação temporária de professores em detrimento de contratações efetivas por meio de concurso público dois quais medidas estão sendo adotadas ou estão planejadas para reduzir a dependência de contratações temporárias e aumentar o número de professores efetivos nas escolas estaduais de Minas Gerais três existe um plano estratégico ou políticas específicas voltadas para a valorização e estabilidade dos professores efetivos no estado quatro como o governo estadual pretende lidar com as questões relacionadas à qualidade do ensino e a estabilidade do corpo docente diante dessa situação cinco em quanto tempo a rede estadual de ensino será preponderantemente de efetivos seis considerando o baixo número de aprovados no último concurso realizado há planejamento para a abertura de outro certame requerimento de comissão sete mil trezentos e oito de autoria da deputada Lohana que seja encaminhado ao secretário de estado da educação pedido de informações relevantes relacionadas à infraestrutura educacional nos seguintes termos um lista das escolas que atualmente não possuem bibliotecas em suas instalações para essas escolas por favor forneça informações sobre os planos ou iniciativas em andamento para a criação ou implementação de uma biblioteca nessas escolas dois políticas ou diretrizes existentes para garantir a presença de bibliotecas em escolas três recursos financeiros disponíveis para a manutenção e desenvolvimento de bibliotecas escolares quatro estratégias adotadas para promover a importância da leitura e acesso às informações das escolas especialmente nas que não possuem bibliotecas cinco relação completa das escolas estaduais que possuem bibliotecas em pleno funcionamento juntamente com as seguintes informações nome de escola número de alunos matriculados tamanho da escola da biblioteca desculpa e recursos e materiais disponíveis na biblioteca requerimento de comissão 7.325 de autoria da deputada Lohana que seja encaminhada ao secretário de estado de educação e à secretária de estado de planejamento e gestão pedido de informações acerca dos aprovados do último concurso realizado considerando que a modulação dos efeitos da decisão judicial proferida na arguição de descumprimento de preceito fundamental 915 alcançará seu termo em maio de 2024 e o concurso público segundo o cronograma terá seu resultado homologado em 30 de abril de 2024 assim é importante que seja esclarecido a este parlamento como se dará a nomeação e quais as estratégias que serão adotadas pelo estado para cumprimento da referida decisão judicial requerimento de comissão de autoria da deputada Lohana de número 7276 seja encaminhada ao secretário de estado da educação pedido de informações sobre as datas previstas para entrega dos livros didáticos nas escolas estaduais dos municípios que compõem a região centro-oeste de Minas Gerais entendo a importância dos livros didáticos para o processo educacional dos alunos e o início do ano letivo e gostaria de garantir que os estudantes tenham acesso aos materiais necessários o mais breve possível dessa forma solicita as seguintes informações 1. Quais são as datas previstas para entrega dos livros didáticos nas escolas estaduais dos municípios que compõem a região centro-oeste de Minas 2. Como está sendo organizado o processo de distribuição dos livros didáticos considerando a logística de entrega e as peculiaridades de cada município 3. Quais são os canais de comunicação que os pais e responsáveis podem utilizar para obter informações atualizadas sobre o cronograma de entregas dos livros didáticos 4. Em caso de atraso na entrega dos livros quais medidas estão sendo adotadas para minimizar o impacto sobre o início do ano letivo e garantir o acesso dos alunos aos materiais necessários existe algum plano de contingência ou estratégia específica para lidar com eventuais problemas que possam surgir durante o processo de distribuição dos livros didáticos os requerimentos estão em votação as deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram os requerimentos foram aprovados hoje eu não vou fazer não passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública são nossos convidados para a audiência pública que tem por objetivo debater a importância da adoção de ações pelo governo do estado junto às escolas no combate a dengue zika e chukungunya como forma de proteção à saúde e à vida dos estudantes profissionais da educação e da comunidade escolar como um todo está conosco virtualmente comprando a nossa audiência o Éder Fernandes que é diretor do departamento do programa nacional de imunizações da secretaria de vigilância em saúde e ambientes aqui representando aqui representando também o diretor do departamento de emergência de saúde pública Márcio Henrique de Oliveira Garcia Éder, muito obrigado pela sua presença conosco convidando para compor a mesa conosco quero chamar a Berenice Freitas de NIS pós-doutoranda do grupo de pesquisa saúde, educação e cidadania do Instituto René Rachu Fundação Oswaldo Cruz bem-vinda Berenice qual escola está aqui com a gente gente? Quero cumprimentar e agradecer a valorosa a presença dos estudantes da escola estadual Maria Salles Ferreira de Contagem sejam bem-vindos e bem-vindas muito bem uma honra ter vocês aqui vocês estão na comissão de educação ciência e tecnologia e nós vamos iniciar nesse momento uma audiência para discutir a importância da escola no enfrentamento a dengue zika e chikungunya então bem bacana a presença de vocês cumprimento especial a professora que está com vocês também nosso abraço respeito e reconhecimento convidar para compor a mesa conosco Rosália Aparecida Diniz coordenadora de temáticas especiais e transversalidade curricular da Secretaria de Estado da Educação aqui representando o secretário do Estado da Educação Rosália muito obrigada por favor acompanha a mesa conosco podemos bater palma para Rosália convidar também a Glaucia de Fátima Batista que é a primeira secretária da mesa diretora do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais aqui representando a presidenta do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais a Lourdes Aparecida Machado bem-vinda também Glaucia e convidar representando o Fórum Mineiro de Educação Infantil a Estela de Araújo bem-vinda a Estela nós também convidamos o secretário do Estado da Saúde que nos justificou que a área técnica competente está envolvida em atividade de campo de capacitação dos municípios relacionados ao manejo clínico de arboviroses portanto abre aspas agradecemos o convite reiteramos a importância da pauta mas não teremos disponibilidade para participar na referida data foi a justificativa encaminhada pelo Luiz Fernando Prado de Miranda do Núcleo de Relações Institucionais assessor-chefe de parcerias da Secretaria de Estado da Saúde nós vamos suspender os trabalhos por alguns minutos os trabalhos estão suspensos que está conosco virtualmente do Ministério da Saúde Éder Fernandes para que traga sua contribuição ao debate quero agradecê-lo Éder eu sei que o convite chegou em muito pouco tempo e mesmo em muito pouco tempo vocês conseguiram nos atender sua presença é muito valiosa para a gente então quero agradecê-lo quando iniciou o ano e o que nós estamos vivendo em Minas Gerais que é a pior epidemia da história do nosso estado estamos com baixa cobertura vacinal então é muito importante que a gente faça a nossa parte não só no enfrentamento no debate mas também como um espaço em que o poder público presta contas das suas ações que essa é uma função essencial do parlamento e também um alerta eu tenho visitado escolas estaduais e nós não estamos no mesmo ritmo sabe você tem muitos problemas de estrutura de imobiliário nas escolas que esses problemas eles eles contribuem para a epidemia que nós estamos enfrentando as escolas estão muito sozinhas então é essa ação nossa é para nos somarmos às escolas e também cobrar aquilo que precisa ser cobrado do poder público então com você para trazer sua contribuição ao debate perfeito deputado eu queria muito agradecer pelo convite espero que vocês estejam me ouvindo bem estamos maravilha e eu queria parabenizar toda a comunicação de educação ciência e tecnologia da assembleia de minas pelo parabenizar pelo debate porque a gente vive um momento sanitário muito complicado mesmo depois de ter passado por uma pandemia de proporções que a gente não via na história recente de repente a gente agora vive também problemas com arboviroses e ter o ambiente escolar como um ambiente para promover educação e saúde e ações de saúde isso é muito importante e a gente precisa aproveitar mais o ambiente escolar para fazer esse tipo de promoção e eu queria fazer um pequeno alerta antes de entrar num assunto mais com mais detalhe a gente a gente está hoje vivendo o drama da dengue não é um problema exclusivo do estado de minas gerais mas a gente percebe pelos dados epidemiológicos que o estado de minas vive é um momento bastante delicado e mas só que assim é importante a gente lembrar que as arboviroses ou seja aquelas doenças virais transmitidas por insetos por mosquitos elas estão cada vez mais presentes nas nossas vidas e isso tem muito a ver com a relação da humanidade com o mundo então é importante destacar que a gente está falando de um vetor no caso da dengue o Aedes aegypti que tem que é um inseto muito adaptado para o ambiente urbano e aí a gente vive um crescimento desenfreado das nossas cidades serviços públicos que muitas vezes dão condições para a proliferação do serviços públicos que não funcionam e acaba criando condições para o mosquito proliferar como por exemplo a falta de saneamento a falta de coleta e destino adequado para o lixo para o resíduo sólido o aumento desenfreado e sem condições adequadas às nossas periferias e vale lembrar também que além desse crescimento desordenado das nossas cidades com serviços públicos deficitários a gente também vive o problema ambiental que leva ao aquecimento global e o aumento das temperaturas nos últimos anos ela cria condições favoráveis para a proliferação do mosquito vetor e aí a gente vive agora talvez talvez é possível as tendências mostram isso que esse ano a gente tem aí a pior incidência de dengue não apenas em Minas mas também no Brasil de forma geral as tendências mostram isso então a gente ainda não chegou no pico da curva da incidência da dengue no país então assim a gente vive ainda um momento de muita preocupação e é possível que a gente bata um recorde mas é importante lembrar que não é de hoje que as arboviroses preocupam no ano passado nós já tivemos um ano muito problemático com relação a dengue então a gente está vivendo um cenário de dois anos seguidos tendo aumento na incidência da dengue coisa que não é comum de se ver e vale lembrar também que a gente teve cenários muito adversos com outras arboviroses nós tivemos na década passada a introdução do zika do zika vírus e do chikungunya no nosso país que também causou epidemias a zika em especial na região nordeste levou infelizmente toda uma crise com relação a microcefalia a infecção de gestantes e crianças nascendo com microcefalia e vale lembrar que a chikungunya também é uma doença que ela tem um impacto social muito grande considerando a morbidade considerando a incapacidade que ela gera por conta das dores articulares então nós tivemos a reintrodução de duas arboviroses a introdução desculpa de duas arboviroses no nosso país a gente está vendo também a gente teve também na história recente e é bom lembrar que minas gerais teve bastante teve muito protagonismo nessa história que foi a febre amarela que infelizmente na região sudeste do ano de 2017 18 e 19 registrou também muitos casos com muitas mortes inclusive grandes centros urbanos como a região metropolitana de São Paulo tendo casos de febre amarela inclusive com riscos de interiorização de urbanização dessa doença podendo causar um estrago muito maior do que causou então veja a gente está falando aqui de doenças que estão cada vez mais frequentes nas nossas vidas causam muitos problemas na nossa sociedade e todas elas têm algo em comum que é um mosquito vetor então a gente está falando de um problema que não é de agora que vem se agravando cada vez mais por conta do aquecimento global da urbanização e por todos os motivos que eu já falei bem o cenário que nós temos hoje ele é muito adverso porque veja ano passado a gente já teve um aumento expressivo da dengue e no ano passado o Ministério da Saúde ele enfrentou muitas dificuldades que é importante destacar os nossos estoques de insumos inseticidas eles estavam completamente comprometidos porque nós herdamos um planejamento feito no governo anterior é importante destacar também que havia uma desarticulação muito grande entre estados municípios e o governo federal toda a articulação interfederativa estava comprometida e eu acho que na pandemia a gente pôde ver muito isso então esse foi um cenário que se mostrou no início do governo Lula como algo muito presente que precisava ser resolvido então a gente teve um intenso trabalho de reorganização durante o ano passado mas desde o final do ano passado desde o ano passado a gente já no final do ano passado do segundo semestre do ano passado a gente já havia tendências de que o ano de 2024 seria um ano muito difícil com relação a dengue as projeções mostravam isso tanto é que a própria ministra Anísia no ano passado ela fez uma coletiva de imprensa ela fez todo um trabalho de comunicação para alertar a sociedade de que o ano de 2023 seria o ano de 2024 seria o verão de 2023 para 2024 seria um verão muito difícil naquela época a gente já já estava anunciando algumas medidas a gente tinha toda a questão da recomposição dos agentes de endemia nós tínhamos também o repasse financeiro que foi feito de 256 milhões de reais para os municípios prioritários a lidarem com a situação da dengue e também as medidas inovadoras que estavam sendo tomadas já naquele momento que era o trabalho de incorporação da vacina da dengue e também o Valbach para controle de vetor e de fato está se concretizando a gente está observando que o ano de 2024 está sendo um ano com uma incidência expressiva da dengue o Ministério da Saúde criou um COI ou seja um ambiente de gestão e discussão permanente que envolve representações de estados municípios governo federal sociedade civil controle social e a academia as universidades todos juntos discutindo de forma contínua a evolução da dengue no nosso país permitindo que a gente faça a tomada de medidas de forma mais oportuna e inclusive o próprio governo federal fez um anúncio de que haveria provisionado recursos extras para os municípios ainda este ano no ano de 2024 recursos tidos como emergenciais numa cota mensal onde estados e municípios poderiam solicitar para ajudar a financiar as suas ações tanto de combate ao vetor quanto de comunicação e também ações de adequação da sua rede assistencial para poder receber os casos de dengue que estão acontecendo neste momento e aí agora falando especificamente da escola e aí foi inclusive esse é um dos motivos da secretária ETEL designar a minha presença nessa comissão porque desde o ano passado o Ministério da Saúde tem olhado com muito carinho para a educação e tem trabalhado numa articulação muito próxima com o Ministério da Educação falando especificamente de imunizações de vacinas o Ministério da Saúde desde o ano passado nós estamos promovendo uma estratégia chamada microplanejamento para aumentar as coberturas vacinais e a lógica é o Ministério da Saúde oferecer ferramentas para as unidades de saúde para os municípios e também para os estados para que eles possam planejar a partir da realidade do território e desenvolver ações facilitando a chegada até aqueles que não estão vacinados a lógica é elaborar estratégias que saia da unidade de saúde e vá até as pessoas que precisam daquele determinado cuidado então nós adotamos essa estratégia na imunização nós fizemos um investimento para estados e municípios extra de 150 milhões de reais e aí no ano passado a gente promoveu toda uma formação de apoiadores e replicadores do micro planejamento para levar essa estratégia até os municípios e quando a gente fez isso a gente fez uma a gente fez o recurso que nós repassamos ele foi dividido em duas parcelas os municípios receberam 60% do recurso provisionado para cada um e os outros 40% estavam atrelados a autodeclaração de que o município aderiu ao micro planejamento e a gente fez um repasse financeiro dessa segunda parcela atrelado ao preenchimento de um formulário eletrônico onde a gente questionava o município das estratégias de vacinação que eles adotaram seguindo o que o micro planejamento colocava como algo que poderia intensificar e melhorar e entre umas opções que nós colocamos e que nós passamos do micro planejamento era a vacinação nas escolas utilizar o ambiente escolar para promover a vacinação e o que surpreendeu que no nosso relatório preliminar de dezembro do ano passado que eu fiz uma análise preliminar para apresentar para a ministra Nísia a gente percebe a gente viu que 3.990 municípios brasileiros dos 5.570 municípios do nosso país responderam que eles fizeram em algum momento do ano ação de vacinação em escolas então assim esse foi um dado interessante que mostra que já é uma realidade e aí desde o ano passado a gente está num trabalho de dar apoio a mais aos municípios para que eles promovam ações de imunização dentro da escola então esse ano a gente pactuou na comissão intergestores tripartites a primeira do ano que foi no dia 1º de fevereiro o repasse de mais 150 milhões de reais para estados e municípios para promover algumas estratégias de imunização no primeiro semestre entre elas a vacinação em escolas então a gente dá um estímulo para que estados e municípios promovam a vacinação em escolas outro ponto importante que é bom destacar como ação do Ministério da Saúde é que nós resgatamos o programa Saúde na escola e essa é a principal ponte que existe entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação então o Programa Nacional de Imunização trabalha junto com o programa Saúde na escola e aí a gente já tinha desde o ano passado elaborado uma agenda em parceria entre o Programa Nacional de Imunização e o Programa Saúde na Escola o Programa Saúde na Escola ele teve uma ampliação no número de municípios que aderiram ao Programa Saúde na Escola hoje mais de 95% dos municípios brasileiros aderiram tem pelo menos uma escola que enfim aderiu ao Programa Saúde na Escola e a gente já tinha feito uma agenda que casava imunização com o PSE e o PSE o Programa Saúde na Escola ele não é apenas a entrada da atenção primária no ambiente escolar mas ele também promove ações alinhamento alinhamento pedagógico ou seja atividade de educação também é alinhada com a estratégia de saúde então houve esse alinhamento com a crise da dengue houve com a crise da dengue houve também a inserção da da dengue na agenda do Programa Saúde na Escola então veja a semana da saúde na escola que acontece em abril ela tem como tema defender a vida ampliar a vacinação combater a dengue e promover a saúde nos territórios e a agenda do PSE que ela já começou desde do final de janeiro com as reuniões preparatórias e depois a volta às aulas e aí agora a gente tem toda uma agenda de abordagens ao longo do ano coloca já a dengue junto com a imunização nos dois primeiros meses como ações a serem desenvolvidas em ambiente escolar então o PSE tem todo tem todo um alinhamento com o Programa Saúde com a Educação e a gente faz de forma casada entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação estimulando que estados e municípios também promovam essa articulação entre as suas respectivas secretarias de Educação e Saúde trabalhando juntas para promover a saúde na escola e aí já no início do ano agora já o Ministério da Saúde fez junto com o PSE é toda uma ação voltada para voltada para promover o combate a dengue o controle de vetor dentro de escolas então eu vejo que a discussão que vocês estão promovendo hoje nessa audiência pública ela vai muito alinhada com as ações que o Ministério da Saúde vem promovendo então eu acho muito oportuna essa discussão e eu acho que o legislativo ele tem mesmo esse papel de trazer a discussão para a sociedade e fazer a devida pressão ou alinhamento com o executivo para que as políticas públicas aconteçam então eu gostaria de fechar a minha fala dizendo que a pauta aqui colocada ela vai muito alinhada com o que o Ministério da Saúde está promovendo então eu encerro aqui vou ficar para o debate desde já eu agradeço muito ao convite é uma honra estar aqui e me coloco à disposição de vocês deputada muito obrigado nós que te agradecemos pela presença e participação de novo vou agradecer e vou fazer também um agradecimento ao deputado federal Rogério Correia foi quem mediou para que o Ministério da Saúde pudesse estar aqui num tempo tão curto porque eu sei que nós fizemos o convite num tempo muito curto e mesmo assim conseguimos a presença e participação então muito obrigada pela sua presença continue conosco pelo tempo que for possível durante a nossa audiência eu estava comentando aqui que a comissão de educação tinha a obrigação de fazer esse debate o enfrentamento à epidemia é uma responsabilidade de todos nós e ter esse momento em que o poder executivo presta contas da sociedade porque a fala aqui não é para a deputada Beatriz Lohana ou para o deputado professor Clayton é uma prestação de contas da sociedade no momento que está todo mundo preocupado no momento do adoecimento no momento da morte o que o poder público está fazendo então é muito necessário que a sociedade e a sociedade só vai ter acesso às informações diretamente sem o filtro ou sem interpretação de terceiros exatamente através de uma audiência pública então agradeço demais a presença de todo mundo que está aqui porque está aqui o governo do estado o governo federal o controle social e a ciência essa mesa está perfeita ainda mais porque está composta a física está composta só por mulheres então está uma mesa muito significativa eu quero então passar para a Rosália a Rosália é coordenadora de temáticas especiais e transversalidade curricular da Secretaria de Estado da Educação e vai apresentar sua contribuição ao debate do ponto de vista do trabalho pedagógico posso dizer assim da Secretaria de Estado da Educação Rosália é um prazer tê-la conosco e te passo a palavra para as suas considerações bom dia deputada obrigada bom dia a todos e todas eu gostaria que colocasse a apresentação por gentileza muito bem então eu venho representando o nosso secretário de Educação senhor Igor Alvarenga pode passar por gentileza bom antes de falar um pouco sobre o que a educação propriamente dito vem desenvolvendo sobre a questão das arboviroses eu preciso trazer o que a gente faz em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde que é por meio das ações do programa Saúde na escola onde é instituído o GTIE e o GTIM então o GTIE é o grupo de trabalho intersetorial estadual onde a gente reúne ali a nível estadual algumas diretorias tanto da Secretaria de Saúde quanto da Secretaria de Educação e ali são definidas as estratégias e ações que serão desenvolvidas no Estado para o ano então nesse caso para o ano de 2024 algumas estratégias já foram traçadas dentre elas o programa MIGLIN que a gente já veio aqui conversar um pouco sobre ele que é a avaliação auditiva e visual dos estudantes da rede municipal estadual a questão das arboviroses também é o foco das ações imunização alimentação saudável atividade física então algumas ações estão sendo já estratégicas para esse ano de 2024 nesse sentido o grupo de trabalho intersetorial municipal ele é instituído nos municípios que fazem adesão ao programa Saúde na Escola a qual nós temos 851 municípios aderidos faltando somente dois no Estado para fazer essa adesão esperamos que no final do ano então a gente tenha um novo ciclo de adesão e que em 2025 a gente tenha os 853 municípios aderidos instituídos seus GTIMs então qual que é a importância desse GTIM a gente vai trabalhar para apoiar o trabalho desse grupo de trabalho intersetorial no município por meio de reuniões que a gente faz entre as secretarias regionais de saúde e de educação então convidamos as 47 regionais de educação as 28 regionais de saúde alinhamos todo esse trabalho e a gente apresenta então para eles as propostas de atividades e ações em educação e saúde para o ano corrente reforçamos com eles a importância desse trabalho conjunto que não dá para a gente fazer saúde na escola sem ter o apoio dos profissionais daquele território essa importante articulação entre a unidade básica de saúde e a escola onde os agentes de endemia enfermeiros médicos agentes comunitários de saúde também possam ir às nossas escolas fazer as ações pontuais e que o professor também articule essas mesmas ações desenvolvidas de forma pedagógica e aí é importante que essas regionais esses analistas e os pontos focais eles compõem esse GTIM para levar essas informações e esses grupos então conseguirem trabalhar conjuntamente e a nível comunitário e aí um dos cadernos lançados pelo programa saúde na escola é o de saúde ambiental que ele vai trazer ali uma importante reflexão e um documento que ampara o professor em sala de aula para trabalhar as arboviroses e ali não é só dengue zika, ticungunha tem ali febre amarela e toda a questão de uma prevenção relacionada às doenças que são do meio ambiente então a questão do lixo da reciclagem está tudo aí nesse documento nesse caderno e aí quando eu falo desse GTIM eu estou falando de uma comunidade e de um território educativo então a escola é um lugar que se propõe uma formação para esse estudante vai trazer ali sensibilização conscientização vai trazer o próprio conteúdo curricular mas sem essa comunidade sem esse território educativo só a escola não consegue atender essa demanda gigante então uma padaria um comércio um policial a própria UBS são pessoas que também são educadores então você chegar numa padaria e ter ali um cartazinho falando vamos combater a dengue olha a água parada também esse território educativo vai fazendo com que os adultos as pessoas mais velhas ali também se sensibilizem se conscientizem e aquilo ali vai virar um território educativo onde todos tem essa corresponsabilidade e aí trazendo o que a Secretaria de Estado de Educação desenvolveu e a gente vem desenvolvendo há cinco anos que são essas atividades pedagógicas pensando nas temáticas então para o combate à dengue foi elaborada essa cartilha ela foi encaminhada no dia 16 de fevereiro e a gente mobilizou toda a secretaria as escolas no caso a desenvolver ações de combate à dengue de 19 de fevereiro a 1 de março então houve toda uma mobilização dessas escolas professores agentes comunitários ali das unidades de saúde trabalhando em conjunto os agentes de endemia também das unidades básicas vocês vão ver algumas fotos então essa cartilha ela traz algumas atividades pedagógicas a qual o professor ele pode adaptar esse material para a sua realidade então são modelos de atividades onde ele pode que são sugestões na verdade onde ele vai poder adaptar e utilizá-la da melhor forma possível o intuito é sensibilizar conscientizar e mobilizar a comunidade escolar como foi feito também em outras ações da secretaria e aí a gente tem uns parceiros nossos na própria secretaria de educação e eu preciso falar aqui do nosso superintendente Wener que ele conduz com grande maestria o Se Liga na Educação que está lá na nossa escola de formação onde ele coloca algumas matérias algumas aulas e abordando também essa temática então a gente tem algumas aulas que foram elaboradas com a questão da prevenção à dengue alguns canais de televisão que também de uma forma informativa acabam nos ajudando quando eles mostram as ações desenvolvidas pelas escolas como que o território está se mobilizando então a gente tem ali a nossa cartilha sendo falada num canal de televisão de uma regional do sul do estado também uma outra emissora trazendo ali uma foto mostrando um profissional vestido de dengue e também falando dessa importante mobilização a nível municipal então a gente engloba ali não só as escolas estaduais mas também as escolas municipais nesse trabalho de prevenção a nossa assessoria de comunicação agora trazendo no Instagram Facebook nas mídias sociais da secretaria o trabalho que é desenvolvido e as informações a qual a gente desenvolve então querendo ou não também é um canal de comunicação e um canal educativo porque quando você vê uma ação você tem ali as suas ideias e você promove também uma uma continuidade de propostas de atividades naqueles municípios e aí as escolas eu queria trazer um pouquinho do que a gente vê o que as escolas fazem como os professores nos mandam e as atividades então a elaboração de painéis de cartazes de cartilhas esse material pedagógico que foi ele dá esse amparo para o professor poder desenvolver ações externas com estudantes ali fazendo coleta de lixo então a gente tem uma escola da Metropolitana B Barbacena passeata então os estudantes vão para a rua faz a mobilização comunitária e ele tem o apoio de outros agentes de saúde polícia militar outros atores envolvidos então é Pouso Alegre Barbacena a gente tem ali na foto de uma escola um agente de endemias fazendo o trabalho dele e ali os alunos vendo o que ele está executando mas ali folders que possivelmente são produzidos a nível município e são entregues nas escolas para fazer esse trabalho de mobilização junto à comunidade palestras com parceiros de unidades básicas de saúde professores utilizando as salas de informática para ensinar os estudantes a fazer materiais didáticos ali no caso uma cartilha um folder para ser colocado em mídias sociais esse é em Varginha e aí para ficar encerrar minha fala só dizendo aqui o que a secretaria vem desenvolvendo eu achei maravilhoso procurado recompensa sua saúde então é uma frase de efeito que a gente deixa aqui como como uma ação para levar para as pessoas que a gente precisa eliminar esse mosquito eliminar esses focos e prevalecer aí a questão da saúde da sociedade da comunidade como um todo então deputada muito obrigada eu encerro aqui a minha fala agradeço sua presença e participação conosco quero só lembrar que essa audiência é requerimento das deputadas Beatriz Serqueira Macaé Varisto Lohana e dos deputados Betão professor Clayton nós tivemos a presença aqui conosco mais cedo do deputado e líder de bancada deputado Gustavo Santana estamos agora também com a presença do deputado coronel Sandro que é membro efetivo desta comissão vamos ouvir agora a Fiocruz agradecer a presença da Berenice conosco nós a conhecemos por Berê mas aqui a Berenice de Freitas Diniz pós-doutoranda do grupo de pesquisa saúde, educação e cidadania no René Rachum nosso querido instituto fundação Oswaldo Cruz bem-vinda Berenice com a palavra para suas considerações eu quero lembrar a todos que nos acompanham que as apresentações feitas durante a audiência ficam disponíveis para todas as pessoas no portal da Assembleia só consultando esta audiência pública o material fica sempre lá então fica disponível para toda a sociedade Berenice obrigado pela presença e te passo a palavra para as suas considerações Obrigada Beatriz Bia como ela me chama de Berê que a gente já se conhece há muitos anos é é anterior é exatamente então obrigada deputada Beatriz deputadas presentes Glaucia representando o controle social o conselho estadual de saúde que é muito importante para o nosso estado e para a política de saúde pública Estela representando a sociedade civil organizada que é fundamental para a gente enfrentar os problemas de saúde também e a Rosária representando a escritaria estadual de saúde como a Beatriz falou no início a mesa é composta de mulheres acho que tem a presença aqui de quem a gente acredita que pode implementar políticas públicas junto com a sociedade então queria primeiro agradecer o convite eu faço parte do grupo SEC que é grupo de pesquisa saúde, educação e cidadania onde a professora pesquisadora Zélia Profeta é a coordenadora a líder do grupo e esse grupo tem desculpa não cumprimentei o Éder o Éder está aí também perdão ele ainda está o Éder do Ministério da Saúde cumprimentá-lo também esse grupo ele tem vários projetos que envolve discussão de mobilização social território participação e desde o Éder já falou ali um pouco mas eu queria retomar desde 2016 vocês vão lembrar 2015 2016 quando houve a epidemia de dengue zika e chikungunya e foi a primeira vez que zika foi detectada no Brasil e a relação associação de pessoas crianças nascendo com microcefalia e alterações do sistema nervoso central que é a síndrome congênita do zika foi detectada no Brasil então várias crianças nasceram no país e essa 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 crise sanitária da época aliada à discussão sobre o programa de dengue que tem mais de 30 anos no Brasil que acontece assim muito de forma verticalizada sem discussão nos territórios foi foi o que motivou o grupo de pesquisa elaborar uma proposta de vigilância comunitária que tem um nome grande que é proposta de vigilância em saúde base territorial visando o fortalecimento da mobilização social para o enfrentamento da tripsepidemia de dengue zika e chikungunya e o controle do Aedes aegypti em Minas Gerais então essa proposta ela era baseada em três eixos que é criação de comitês populares rede de solidariedade a fim de provocar políticas públicas e aí no ano de 2018 a Fiocru junto com a Secretaria Estadual de Educação de Saúde e a Escola de Saúde e Público em Minas Gerais então elaborou uma proposta de criação de comitês populares em escolas então foram criados na época 54 comitês eles já não existem mais mas esses comitês eles foram criados a fim de ter um objetivo que é fazer a mobilização social na comunidade escolar e ali ao entorno que é o que talvez a Rosália já colocou aqui sobre o território educativo mas é o território vivo onde as pessoas vivem onde as pessoas moram que tem a ver com o bairro o território pode ser uma escola pode ser o entorno da escola muitas ações foram feitas dentro da escola inclusive para enfrentamento da Deng, Zik e Chikungunya e esses comitês eles foram mediados a mobilização para uma plataforma online que ela existe a plataforma agora chama Vamos Junto enfrentando a Deng, Zik e Chikungunya e para que existe essa plataforma? para a gente conseguir mobilizar a sociedade para pensar formas de organização no território porque não basta só a eliminação do mosquito no momento que é fundamental mas pensar novas estratégias de cuidado com o território então a gente como o Éder colocou aqui a gente vive um problema econômico nas desigualdades sociais que ela vai fazer com que se prolifere mais ambientes favoráveis ao crescimento do mosquito a gente tem também além das desigualdades sociais a gente tem o modelo econômico que a gente vive no país a gente tem uma relação com o lixo com o descarte de resíduos sólidos muito precário no país todo de um modo geral ainda mais nos grandes centros urbanos as pessoas descartam os lixos o cuidado com o território não é tão tanto do poder público como da sociedade em geral e a gente tem as mudanças climáticas e que vão afetar as populações mais vulnerabilizadas então as pessoas vão adoecer e vão ser as mais afetadas e é importante dizer que é inadmissível que a gente tenha mortes por dengue uma doença que todo mundo já conhece que sabe como que é o manejo então é fundamental que haja o manejo clínico adequado a prevenção a prevenção ela não existe só por parte de um lugar tem que ser o poder público nas gestoras estaduais municipais federal parlamento a sociedade civil organizada a ciência eu queria frisar a importância da ciência nesse momento e o Ministério da Saúde nos deixa muito felizes porque ele está articulando a sociedade civil organizada ele está articulando a ciência a saúde pública a educação o parlamento então isso é fundamental para que a gente tenha soluções rápidas para enfrentamento dessa epidemia de dengue o Eder também destacou aqui a questão da Vobá que eu acho que é importante falar que é uma experiência importante de ciência de prevenção também da dengue mas ela é de médio prazo e mesmo com a Vobá que tem que ter as mesmas ações de prevenção então acho que é importante a gente visitar o caso de Niterói que está com o índice de incidência bem baixa de dengue importante registrar isso e eles estão estudando para ver o que tem a ver com a bactéria Vobá que é lá instalada mas também continua realizando ações de prevenção essas ações elas têm que ter ações do poder da saúde com os agentes comunitários agentes de controle de endemias unidades básicas de saúde com a educação com a população e o projeto da plataforma ele visa não só trazer a gente usa muito essa palavra conscientização mas é muito mais do que isso é fazer uma reflexão crítica sobre o território para que os alunos para que a comunidade possa pensar o que nós podemos transformar nesse território para tornar um território sustentável e saudável e isso é fundamental porque as epidemias vão sempre existir mas como é que a gente transforma as localidades para que elas sejam lugares mais saudáveis de se viver então esse é o objetivo da plataforma a plataforma ela estava no ar depois a gente está fazendo uma reformulação nela ela vai voltar agora e o objetivo da plataforma é que todo mundo utilize a plataforma para ter informações corretas sobre dengue e chikungunya a gente tem muita fake news também a gente tem no meio da crise sanitária a gente também tem essa questão das informações falsas e a plataforma ela tem informações corretas de fontes confiáveis ela ajuda a sociedade organizar os comitês pensando ali estratégias diagnóstico o que pode ser feito o que pode ser feito junto com o comércio local junto com as lideranças locais que vivem nas comunidades então é para que as pessoas possam dialogar lideranças religiosas a gente identificou que por exemplo as lideranças religiosas as igrejas de um modo geral elas têm muita influência nos territórios e elas podem ser grandes parceiras para discutir a questão sanitária daqueles territórios e contribuir para a eliminação no nosso caso dos criadouros do mosquito e da discussão com a sociedade então sobre o eixo rei de solidariedade a minha tese de doutorado foi junto com as mães de crianças com microcefalia devido ao zika vírus então nós podemos ver que passados sete anos que essas famílias ainda dependem muito do sistema público de saúde as crianças com muitas características que transformaram o sistema nervoso central que levaram a paralisia cerebral que é a microcefalia então com muitas demandas das políticas de educação saúde então tornar prevenir as doenças faz com que a gente tenha pessoas mais saudáveis no futuro e que a gente possa evitar a morte uma questão importante de se falar é a baixa adesão também a vacina acho que é importante destacar isso a vacina está disponível foi até aumentar agora o número ontem a ministra esses dias falando sobre isso e ontem também teve uma audiência e o ministério falando das ações que estão sendo feitas então aumentar a idade da cobertura da idade para tomar a vacina mas ainda assim tem uma baixa cobertura vacinal então baixa procura pelas vacinas e se dá ao que a baixa cobertura vacinal são situações complexas estão sendo estudadas vários pesquisadores têm estudado mas é muito importante que o poder público defenda as vacinas é muito importante que quem está nas áreas de saúde educação defenda a vacina porque isso cria uma uma confiança na vacina para a sociedade então acho que a gente precisa falar sobre isso a vacina mesmo não tendo resultado agora também mais a médio prazo mas ela já vai prevenir aí que as crianças adoeçam adolescentes então é muito importante que a gente enfatize essas ações então eu estou aqui muito para falar da plataforma acho que é mais importante a mobilização social a mobilização da sociedade mas junto com as políticas públicas para transformar os territórios e aí discutir em cada lugar em cada município porque o que a gente vê acontecendo por exemplo as ações que estão acontecendo agora elas são urgentes necessárias como os mutirões por exemplo mas eles por si só não resolvem a média e longo prazo por quê? porque você tira os resíduos os resíduos voltam para o mesmo lugar depois então ano que vem a gente possivelmente vai estar discutindo agora se a gente problematizar por que a gente produz tanto resíduo se a gente pensar o que a gente faz com o lixo no território se pode gerar renda a forma da gente consumir isso muda também a perspectiva de transformação dos territórios mais saudáveis então eu queria convidar todo mundo depois para acessar a plataforma do Vamos Junto enfrentando a dengue e que chikungunya e que a gente possa também dialogar e ajudar a mobilizar as pessoas e contribuir com isso com a ciência para a gente discutir formas de enfrentar essa epidemia e de prevenir também outras epidemias Erenice muito obrigada vamos ouvir agora o controle social vamos ouvir o conselho estadual de saúde está aqui representando o conselho a Glaucia Batista que é a primeira secretária da mesa diretora com a palavra Glaucia obrigada pela presença é um prazer recebê-la então bom dia a todas as pessoas presentes aqui que nos acompanham de forma virtual gostaria de agradecer o convite e parabenizar a comissão a todas as parlamentares e parlamentares por esse importante momento de discussão que é de extrema importância para a saúde de todas as pessoas então o programa saúde na escola ele foi criado em 2007 e desde então ele é implementado nas escolas e aí com relação às ações do governo nas escolas no combate a dengue zika e chikungunya como forma de proteção à saúde e à vida dos estudantes profissionais educação e de toda a comunidade escolar a gente tem que parabenizar e reforçar a importância dessas ações o Ministério da Saúde nesse trabalho de ação Brasil unido contra a dengue então essas propostas de mobilizações populares é importante a gente estar reforçando as ações integradas o trabalho nas escolas é de extrema importância mas a gente tem algumas questões que gostaríamos de reforçar aqui uma delas é ampliar a ciência nas escolas a gente precisa disso para que as pessoas tenham acesso até para desde pequenos defender a ciência defender a vacinação de todos e não cair em outras questões aí eu me estranhei há pouco tempo discutindo no Conselho Estadual de Saúde eu estudei na Fiocruz e na época que eu estudava na Fiocruz a gente foi apresentado para a gente o método Volbáquia e aí numa discussão do Conselho Estadual de Saúde há pouco tempo eu comecei a pesquisar e verificar a questão e vi que tinha uma denúncia de um mosquito aí eu comecei gente mas o método Volbáquia é aprovado pelo Ministério da Saúde desenvolvido foi colocado em prática a Bérea colocou aqui de Niterói até eu descobrir que é um outro laboratório que está desenvolvendo um mosquito geneticamente modificado e aí eu acho que a gente tem que aprofundar essa discussão e dizer que são diferentes e denunciar aqueles municípios que estão gastando dinheiro público nessa metodologia que não foi aprovada pelo Ministério da Saúde é uma metodologia que faz um mosquito geneticamente modificado e ele se transforma num mosquito resistente então a gente tem que estudar aprofundar mais isso e separar essas questões ele é chamado mosquito do bem que não tem nada do bem é completamente do método Volbáquia que é seguro já tem comprovação da ciência então a meta do programa PSE é construção das escolas saudáveis aí eu estive olhando alguns estudos e algumas considerações que esses estudos colocam que é fundamental a integração entre as equipes profissionais envolvidas de fato foi colocado que nesses estudos há uma ação mais pontual então é interessante que trabalhe que essas ações sejam mais integradas entre a saúde e a educação envolvendo a comunidade nas decisões a população sair da forma fragmentada de perceber os problemas dos escolares que dificultam essa integração sair do modelo biomédico hegemônico trazendo aí as equipes interdisciplinares eu represento aqui o conselho estadual de saúde eu sou do segmento trabalhador representando o CREAS MG no conselho e aí nós temos uma lei que é a lei 13.935 de 2019 de implementação nos municípios que dispõe sobre a prestação de serviços de serviço social e psicologia nas redes públicas de educação básica então sugiro que os municípios eles implementem essa lei reforçando as equipes multidisciplinares para efetivação do projeto político-pedagógico das redes públicas de educação então vem reforçar aí também a questão da valorização das vacinas ao contrário do que fez a nossa autoridade governamental aqui em Minas Gerais e aí é interessante colocar que o segundo terceiro levantamento rápido de índice de infestação por Aedes aegypti o Lira e o levantamento de índice amostral LIA do Ministério da Saúde 75% dos criadores dos mosquitos estão nos domicílios com vários em vasos e pratos de plantas garrafas retornavais espingadeiras recipientes de gelo em geladeiras bebedouros em geral pequenas fontes ornamentais e materiais em depósitos de construção então é importante essa educação pedagógica e utilizando a metodologia freiriana e aí enquanto a gente mulheres aqui da gente reforçar a importância nessas instituições educacionais de dividir as responsabilidades com todas as pessoas então o cuidado da casa do meio ambiente reforçar isso na educação em toda a comunidade fazendo ações internas nas escolas como está previsto mas na comunidade eu trabalhei no centro de saúde a gente fazia ações integradas então chamava todos os setores que as escolas também podem fazer chamava escola cultura associação de moradores todos e a gente fazia um mutirão de coleta dos recipientes que poderiam causar criatórios com focos o mosquito aedes aegypti e aí a gente chegava no centro de saúde e fazíamos uma montanha daqueles recipientes fazíamos fotos e a gente fazia isso permanentemente então são ações que trazem um impacto visual grande e com relação à questão da divisão das tarefas com as mulheres recentemente eu vi um vídeo mostrando nas escolas no Japão que os profissionais da escola não fazem as coisas pelos alunos então organização interna dentro da sala de aula guardar os materiais essas coisas já são apreendidas desde pequenininho e aí com o tempo essas ações passaram a ser rotinas e aí teve um impacto dentro das casas dessas crianças na divisão das tarefas domésticas com as demais mulheres que fazem parte da família então acho que a gente tem que preocupar com isso também outra questão que eu acho que é importante da gente destacar a importância da valorização dos agentes comunitários de endemias e dos agentes comunitários de saúde são trabalhadores e trabalhadoras que precisam ser extremamente valorizados o ministério da saúde destinou mais de 90 milhões para os municípios que aderiram ao programa de saúde na escola e teve 99% de adesões com 99% das cidades brasileiras habilitadas para recebimento do recurso mas o controle social tem um papel importante cada conselho municipal de saúde de acompanhar se esses recursos estão efetivamente sendo utilizados desses municípios de forma adequada que possam impactar nesse processo outra questão que eu gostaria de levantar também uma coisa que eu sempre observei é a linguagem beligerante das campanhas contra a dengue então a gente mudar essa forma de trabalhar porque até o momento provou que ela não tem impacto senão a gente já teria resolvido essas questões da proliferação do mosquito então é fundamental a integração entre as equipes envolvidas com reconhecimentos determinantes sociais nos processos de saúde de doença tudo que impacta ter uma visão mais global sair da forma fragmentada de perceber sair das experiências pontuais de construção de parcerias para ações permanentes não adianta só fazer uma ação aqui depois demorar isso tem que ser a gente tem visto aí que não adianta fazer só na época que tem endemia a gente tem que trabalhar durante o ano inteiro é importante também esses estudos mostram a importância da formação de profissionais diretores de escolas gestores e profissionais de saúde para a sustentabilidade do programa envolvimento dos representantes pelos escolares da comunidade na tomada de decisões então a decisão tem que ser compartilhada com toda a comunidade e aumentar o alcance da contribuição para a atenção integral à saúde do escolar que é uma coisa que foi demonstrado que há ações muito fragmentadas não se preocupam com a atenção integral à saúde do escolar aumentar a consciência ambiental através de ações efetivas e estudos com escolares mostraram que não se observa em relação às atividades relacionadas à promoção de saúde e prevenção de agravos não adianta só ter vacina só ter medicamento para cuidar a gente tem que ampliar a ciência nas escolas envolver os estudantes a comunidade no entorno eu acho que só essas mobilizações internas nas escolas no entorno da escola defendendo a ciência ampliando financiamentos para os programas que de fato impactam então esses municípios que estão gastando dinheiro com essa outra metodologia a gente tem que denunciá-los e a comunidade os moradores dessa região eles tem que saber com o que estão lidando com a criação de um mosquito resistente um super mosquito então é isso e reforçar as defesas das vacinas eu acho que é de extremo importante a gente trabalhar essas questões eu agradeço muito o convite e nos colocamos à disposição para estar aqui sempre que necessário obrigado Gláucia desse ano nós faremos uma outra audiência com esse mesmo foco convidando os mesmos atores e aí para mecanismos para a gente se preparar de modo que a gente não tenha que fazer essa mesma audiência em 2025 uma nova epidemia chamando todo mundo para ver como a gente pode fortalecer a escola como esse território porque é um fortalecimento e é um pertencimento da escola como esse território articulando toda aquela comunidade a associação de bairros a igreja as igrejas sempre tem várias na comunidade e os diversos movimentos que ali transitam vamos ouvir a nossa próxima nossa última convidada que é a Estela de Araújo que aqui está representando o Fórum Mineiro de Educação Infantil antes dela então com a palavra deputado Coronel Sandro e na sequência a Estela muito obrigado presidente meu abraço fraternal a todas as convidadas que estão aqui debatendo esse importante assunto que diz respeito à saúde nas nossas escolas e nós nos preocupamos muito com as nossas crianças um abraço também meus cumprimentos aos convidados que se fazem presentes aqui nós já enfrentamos outras endemias pandemias e epidemias e a única pergunta que eu vou deixar aqui é se em relação à dengue principalmente aqui em Minas Gerais se nós estamos diante de uma endemia ou de uma epidemia depois me responda eu vou tratar como endemia e o ambiente escolar talvez seja aquele mais importante com o qual nós devemos nos preocupar primeiro porque concentra um grande número de mineiros durante a maior parte do ano e segundo porque concentram aqueles mineiros que são nossas crianças e adolescentes que em tese são aqueles mais frágeis que estão sujeitos a maiores problemas com a saúde em decorrência de uma contaminação de uma picada pelo mosquito o governo de Minas Gerais naturalmente ele tem que seguir as orientações que são emanadas do poder público vinculado à união do governo federal principalmente em relação à distribuição de vacinas e tudo e ontem o secretário Fábio Bachelet ele concedeu uma entrevista aos órgãos de imprensa dando uma panorâmica de como anda o combate à dengue aqui em Minas Gerais eu vou meu presidente eu não vou me alongar mas só relembrar o que disse o secretário de saúde de Minas Gerais ontem ele afirmou que a iniciativa é uma das estratégias para aumentar a baixa cobertura vacinal então aí já começa a primeira preocupação que a vacinação contra a drengue foi estabelecida nesse ano para as crianças de 10 a 14 anos ainda está muito lenta naturalmente se não há vacina suficiente nós vamos ter um processo de vacinação lento e a longo prazo e a melhor forma a médio e longo prazo de vencermos essa doença que nos atinge há mais de 40 anos o que não deixa de ser uma verdade porque periodicamente a gente tem anos em que há um aumento exponencial de casos de dengue não só de dengue da chikungunya e da zika também esse ano é um ano da dengue é claro que o sistema de saúde público é aquele primeiro que tem que fazer o enfrentamento quando nós estamos diante de casos graves de doenças e de propagação de um tipo de doença como é esse da dengue que hoje registra números muito grandes em todo o Brasil e aqui em Minas Gerais uma decisão do governo que foi alvo de muita contestação é de que não iria impedir crianças de adentrar a sala de aula pelo fato de não estarem vacinadas eu achei que foi uma medida acertada porque educação é dever e responsabilidade do Estado mas direito e responsabilidade de todos então quando estamos diante de dois grandes valores temos que avaliar para saber qual é aquele que nós vamos suprimir então presença de criança em sala de aula é inegociável a não ser em casos específicos que a criança não possa comparecer ou adentrar o ambiente escolar aí é caso a caso ressaltar e para encerrar senhora presidente dizer que Minas Gerais é um dos melhores estados do Brasil para se viver quase todos os indicadores estão ali entre os primeiros o que não é grande surpresa porque é um estado rico é um estado tradicional da União e sempre teve ao longo de todos os anos independente de qual a ideologia de governo que aqui esteve sempre se portou em linhas gerais com ações de estado e não especificamente de governo então o que nós temos que impedir independente de qual seja o governo de plantão nós temos que reconhecer quando coisas boas corretas são feitas e largar a questão política especificamente para os momentos eleitorais então reiterando aqui eu parabenizo a todas as senhoras que pelas duas palestras que eu ouvi aqui defendem aquilo que nós acreditamos realmente não podemos deixar só por conta do poder público cada um de nós tem uma responsabilidade nisso é a escola é o professor o auxiliar administrativo é a igreja como bem citou a nossa palestrante aqui enfim é a comunidade ali do bairro todos aqueles podem contribuir de forma preventiva para que nós possamos atravessar esse momento de maior dificuldade com mais êxito e deixar aqui minhas congratulações e parabéns ao governo Zema pela forma como vem se portando em relação a questão da saúde pública nas escolas em Minas Gerais e também em outros temas de importância para todos nós mineiros senhora presidente assim eu encerro muito obrigado pela palavra obrigada deputado também registrar a presença do deputado Betão presidente da comissão de trabalho aqui da assembleia e membro suplente desta comissão vamos ouvir agora então agora a Estela de Araújo que é representante do fórum mineiro de educação infantil Estela obrigada pela presença bem-vinda com a palavra para as suas considerações bem Beatriz o fórum mineiro agradece o convite e em nome da deputada eu parabenizo a todos aqui na mesa pelo convite também e desejo um bom dia inclusive o pessoal de Brasília bem na verdade eu iria iniciar falando um pouco do PSR mas infelizmente o deputado saiu para esclarecer para ele que a vacina da dengue a Kedenga recebeu o aval da agência reguladora em março de 2023 por isso que ela não veio logo para digamos o ministério da saúde não incorporou imediatamente e já foi incorporada ao sistema público universal em dezembro do mesmo ano então não existe gap aí de justificar que é por falta de vacina outra questão é porque somente nesse governo é que o Butantan vai desenvolver esses estudos que foram parados nos últimos anos eu nem vou citar o negacionismo de governos anteriores e que tiveram parados em 2015 e agora estão sendo retomados pelo Butantan para a gente ter a nossa vacina da dengue então aqui não significa defender A ou B significa defender a ciência e não negacionismo eu não ia começar por isso mas infelizmente o deputado não está aqui bem mas voltando aqui ao assunto que eu queria colocar o Fórum Mineiro de Educação Infantil a gente digamos assim atende mais ou menos discute a questão das crianças nas creches e nas e-mails de zero a cinco anos onze meses e trinta dias então mas aqui eu posso falar também de todo o ensino básico primeiro eu gostaria de dizer que para nós o saúde na escola é fundamental nessa discussão e a gente vai colocar algumas digamos assim algumas propostas no final bem quem não sabe o saúde na escola ele foi implementado pelo presidente Lula no governo final de 2007 o decreto seis mil e oito e oito 86 cinco do doze de 2007 e ele foi um programa solicitado ao ministério da saúde pessoalmente pelo presidente Lula na época bem trazendo ou houve várias modificações inclusive em 2017 que a gente já sabe em que governo a gente estava ele sofreu uma redução das suas linhas de ação por exemplo a questão da AIDS deixou de ser discutida a questão de gênero deixou de ser discutida no programa ela foi simplesmente cortada a questão da saúde mental e a gente sabe muito bem porque que essas discussões foram retiradas do programa até então eu não preciso nem falar foi retomada agora em 28 do sete de 2023 e a Anísia que é a nossa ministra da saúde colocou novamente e houve um recorde de adesão dos municípios como a Glaucia já falou 99 das cidades brasileiras aderiram ao programa e houve a ampliação de novo para esses temas vale a pena a gente colocar isso porque o saúde na escola que ficou reduzido a boa alimentação a educação física mas que não é somente isso é como a Glaucia falou é o biopsicossocial que a gente tem e no território e aí o Ministério da Saúde em 25 do sete de 2023 destinou 90,3 milhões aos municípios que aderiram ao programa em Minas Gerais estes municípios já foi dito aqui 851 municípios foi destinado 10 milhões ou mais até em torno de 10 milhões para desenvolver políticas de saúde e educação voltadas às crianças adolescentes jovens e adultos da educação básica mineira então olha só é bem abrangente né no Brasil este programa beneficiará 25 milhões de estudantes em Minas Gerais fiquei sabendo aqui né que vai beneficiaria no caso 1 milhão e 700 mil alunos matriculados na rede estadual então a gente vê a importância desse programa se capilarizar porque também entrou um outro item no programa que é a questão das violências a violência na escola né além disso aí eu pergunto enquanto sociedade civil vale perguntar quanto o estado põe neste programa e se ele põe dinheiro né na medida que a responsabilidade da saúde envolve também estados e municípios essa é a minha primeira questão como ele está aplicando esses 10 milhões em Minas Gerais o conselho participa do controle desses recursos por exemplo existe uma portaria inclusive pelo Ministério da Saúde que define os critérios para os valores repassados conforme a necessidade dos estudantes da educação básica em cada cidade detalhe então por que eu falo no programa da escola porque isso é fundamental para a questão da dengue e aí e ainda tem mais verba do governo federal os municípios eles podem receber mais um mil reais a mais a cada grupo de um a oitocentos estudantes das creches públicas e convenhadas do município escolas rurais que Minas deve ter algumas escolas com aluno em medidas socioeducativas e escola que tenham pelo menos 50% dos alunos matriculados pertencentes a famílias beneficiárias do programa Bolsa Família então dentro dos digamos você pode atender ainda mais com um plus os mais vulneráveis dos vulneráveis o recurso poderá ser utilizado para várias questões para aquisição de materiais de consumo enfim dentro do PSE tem ações referentes a dengue em relação ao combate que chama combate ao mosquito na escola que faz parte do programa maior que a Glaucia já falou programa maior que é o Brasil unido contra a dengue e o programa ele é composto por 20 semanas no PSE o do PSE primeiro é a semana de saúde na escola que vai acontecer em abril pelo visto a temática é desse ano defender a vida ampliar a vacinação combater a dengue e promover a saúde no território esse é o eixo da semana de saúde na escola que tem que ser desenvolvido agora em 2024 só estou colocando isso para a gente prestar atenção no que é que tem que ser trabalhado efetivamente terá inclusive o monitoramento do ministério da saúde em relação a dengue são 20 semanas olha só e é dividido em 5 fases o programa a fase de preparação da primeira a terceira semana que tem critérios eu não vou falar aqui porque senão eu vou me estender demais mas isso está no portal do ministério sensibilização da quarta a sexta semana que também está lá engajamento da sétima a décima semana a intensificação dessas ações que seria da décima primeira a décima quinta semana e avaliação e encerramento olha só avaliação que eu acho importantíssimo se essas medidas foram efetivas que se dará que é para se dar da décima sexta a vigésima semana então aí eu pergunto essas ações serão realizadas em todas as escolas em Minas Gerais se não quais escolas que realizarão e qual o critério de escolha para essas escolas na medida que 97,8% dos municípios mineiros foi identificado mosquito transmissor então teria que ser em toda Minas Gerais bem mas enfim a gente sabe que não é assim e aí essas são perguntas e a gente sabe que as crianças de zero a cinco anos elas são vulneráveis por exemplo eu estava mostrando para a Glaucia aqui que a gente perdeu uma criança de oito meses agora dia 28 de fevereiro Gabriela eu gravei o nome porque eu fiquei tão chocada ela faleceu devido a dengue e covid então ainda tem essa epidemia cruzada aí que a gente ainda não tem a dimensão dela oito meses então as propostas que a gente traz aqui é o melhor controle da verba do PSE e garantia de onde ele é aplicado prestação de contas junto aos conselhos tanto de saúde quanto de educação aonde elas foram aplicadas eu não vi nenhuma campanha do PSE na TV ou mídia do governo estadual pode ser até porque eu também já não assisto mesmo essa mídia formal então pode ter sido por falha minha mas eu acho que se existe uma comunicação no governo acho que precisa ser colocado de forma mais pelo menos dentro dos eixos temáticos de 2024 porque até maio a gente sabe que vai ter dengue mas e depois uma preocupação que a Bia colocou melhoria da rede de atenção a esta faixa etária eu já vi que o Estado até melhorou leitos de CTI para criança eu só gostaria que os hospitais da FEMIG não fossem privatizados viu gente eu já fui servidora da FEMIG concursada como nós temos a grande referência aqui o João Paulo II bem então mais ainda porque Belo Horizonte é bem coberto porque a gente tem grandes hospitais mas em todas as 13 regionais como é que é essa coisa eu realmente assim não posso falar eu até admiro eu entrei no site da Secretaria do Estado tem muita coisa que está sendo realmente a gente tem que reconhecer que os colegas remam contra a maré nesta secretaria deve ser bastante difícil para eles levarem essa política mas assim a Secretaria Estadual de Saúde faz e o Executivo desfaz não tem condição realmente é difícil e eu acho viu Bia que deveria haver um comitê de gerenciamento do programa no Estado onde ampliasse a participação e aí Ministério Público Sociedade Civil Organizada Assembleia Legislativa Defensoria Pública Conselhos para a gente ver como de fato anda para controle de todo de todo o programa porque eu acho que ele não é só a saída para dengue ela é a saída para a saúde do escolar em todos os sentidos e a garantia que as nossas gerações futuras permaneçam vivas e saudáveis né então eu teria mais coisa para falar mas eu não vou falar porque eu sou muito bocuda viu gente eu adoro falar então assim é isso sabe assim e a gente ter que pensar na questão do mosquito né a longo prazo a experiência de Niterói como a Berê falou para a gente não ter essa profusão de casos é covid é dengue é agora outra que teve um caso no Rio de Janeiro Berê é de mosquito também é a febre eu esqueci o nome aqui gente vai chegar aí também transmitido por mosquito mas não o da dengue não o mosquito aedes pelo que é chamado Maruim conhecido como Maruim que é lá da minha terra lá de Belém do Pará mas é é assim está chegando aí né então é isso eu queria agradecer o Fórum Mineiro assim se coloca à disposição nessa discussão a gente tem feito essa discussão principalmente né Oropux o colega ali falou Febre Oropux né que está chegando também aí já tem um caso no Rio de Janeiro para chegar aqui é um pulo obrigada gente Oi Estela nós que te agradecemos vamos ver vamos ver os encaminhamentos aqui as suas sugestões mas antes me permitam eu quero registrar a presença e passar a palavra para o conselheiro de Juventude de Belo Horizonte conselheiro do Conselho Municipal de Juventude de Belo Horizonte está aqui conosco Pedro Rousseff é uma gentileza é um prazer tê-lo aqui conosco vou te passar a palavra para considerações e na sequência nós vamos finalizar a nossa audiência tá bem bem-vindo obrigado deputado Beatriz Serqueira quero agradecer muito primeiro porque essa audiência é muito importante para o nosso estado e se não fosse pelo trabalho da deputada e de mais integrantes nada desse trabalho teria ido para frente né eu queria deixar muito claro para o governador de Minas Gerais e para toda a população o tamanho do estrago que o governador Romeu Zema está fazendo em todo o nosso estado aqui em Minas Gerais só nesse ano foram 144 mil casos de dengue e olha que o ano está só começando foram 49 mineiros e mineiras mortas por conta da má gestão da dengue do governador Romeu Zema 2 mil pacientes atualmente internados em hospital imagina só governador pela sua má gestão pela falta das vacinas e de uma boa gestão pública da saúde 2 mil pessoas internadas e as suas famílias desesperadas detalhe governador 30% desse número são crianças justamente essas crianças governador que você não quis dar vacina que você governador não quis trazer as vacinas e mesmo assim o governo federal trouxe para Belo Horizonte começamos nessa semana a vacinação das nossas crianças que são aí um grupo muito atingido pela dengue e a mortalidade mesmo assim governador em 21 o seu orçamento para o combate à prevenção da dengue foi aí de 123 milhões e eu pergunto para o senhor como é que está para esse ano metade do orçamento governador 64 milhões do que foi há 2, 3 anos então governador eu tenho a absoluta convicção de que cada uma dessas mortes cada uma dessas pessoas internadas a gente pode com muita clareza colocar isso na sua conta porque não adianta falar que é falta de orçamento se para os seus amigos empresários governador tem dinheiro para a população para os professores que a deputada Beatriz Tantoluta não tem dinheiro não tem dinheiro para a saúde não tem dinheiro para as vacinas me explica governador não vem colocar a culpa no presidente Lula porque só para Belo Horizonte o presidente Lula mandou 20 milhões de reais para o combate a dengue só para Belo Horizonte para Minas Gerais então é mais de um bilhão de reais e eu pergunto o que o governador de Minas Gerais está fazendo em relação a isso viagenzinha para fora do Brasil isso aí governador não resolve em nada a nossa situação calamitosa da dengue agradeço agradeço a deputada Beatriz pela fala e também a todos os participantes da comissão pela oportunidade e mais uma vez gente o nosso trabalho aqui o trabalho de vocês ele é árduo mas nós não podemos parar porque a população de Minas depende muito e muito da atuação de vocês obrigado nós que agradecemos a sua presença aqui conosco eu vou passar antes de nós encerrarmos para Rosália que ela tem uma sugestão de encaminhamento também eu já fiz também uma sugestão de encaminhamento eu acho que se nós atuarmos ainda esse ano em novas novas ações e questionamentos acho que nós seremos bem exitosos no propósito dessa audiência Rosália é só levantar uns esclarecimentos aqui em relação ao programa saúde na escola a gente tem que entender que a adesão ela é feita pelos secretários municipais de saúde então a gestão estadual ela tem uma responsabilidade de informar sobre o período de adesão acompanhar monitorar e cobrar hoje são duas mil e dezesseis escolas estaduais aderidas das nossas mais de três mil e quinhentas então a gente tem uma defasagem de mais de mil e quatrocentas escolas assim por alto que não estão aderidas ao PSE aí eu pedi minha amiga Nayara que atua junto comigo na gestão estadual do programa são dois milhões quatrocentos e oito mil novecentos e vinte e sete estudantes que são acompanhados pelo PSE sabendo que a maioria das escolas aderidas são municipais e aí eu quero deixar o convite para a senhora fazer parte do GTIE o grupo de trabalho intersetoral do estado compartilhando com a gente de todo o trabalho que é desenvolvido pelo GTIE e aí você vai nos apoiar a nível municipal de levar essa importante adesão também das escolas estaduais que em outros momentos já falei o estudante da escola estadual ele só está na escola ou pela faixa etária ou porque o município não consegue atender esses estudantes nas escolas municipais então ele pertence àquele território aquela comunidade então a gente precisa também levar PSE para os estudantes das escolas estaduais então hoje são um milhão e setecentos mil estudantes no estado e olha quantos que a gente tem no total entre estados entre escolas municipais estaduais então a gente não tem noventa e nove por cento ou noventa por cento a gente tem hoje sessenta e oito por cento das escolas mineiras aderidas ao PSE mesmo a gente tendo oito cento e cinquenta e municípios é sessenta e oito por cento somente das escolas que fazem parte dessa adesão a gente entende muito bem que a gente tem uma dificuldade em relação a servidores porque é um trabalho conjunto a gente precisa também do agente de saúde indo nas escolas então é um movimento grande que a gente tenta fazer a nível estadual de levar essa cartilha um exemplo de trabalhar a DENG para o professor também ser o multiplicador das ações de saúde mas a gente precisa desse trabalho conjunto então fica aqui o convite são reuniões quadrimestrais vou pegar seu contato você vai fazer parte com a gente do GTE vai somar forças para a gente trabalhar em conjunto era isso Beatriz obrigada nada você quer falar Estela não eu ia só agradecer eu tenho que levar o Fórum Mineiro e se eles assim sim está feito o convite para o Fórum Mineiro participar e vou te dizer Rosália o Fórum Mineiro é um parceiro importantíssimo em 2022 nós fizemos uma atuação conjunta Mães pela Vacina o Fórum Mineiro a Comissão de Educação junto à Defensoria Pública nós provocamos a Defensoria Pública e conseguimos as portas lá abertas isso é muito importante e conseguimos uma importante construção em relação à vacinação a relação da vacinação com a escola e contribuímos para a construção de uma importante orientação da Defensoria ao Estado e aos municípios em relação à campanha de vacinação naquela oportunidade tão questionada com tantas notícias falsas Berenice trouxe uma questão importantíssima de qual é o lugar do poder público qual é o lugar do gestor que é o incentivo à vacina porque quando o gestor o meu exemplo é o governador do Estado quando o governador do Estado faz aquele videozinho de lacração na rede social ele contribui para gerar desconfiança em relação à vacina e na desconfiança gera dúvida e gera baixa vacinação e começa a gerar mortes a ausência de vacina causa mortes então a responsabilidade do governador não é pouca e a irresponsabilidade dele ao colocar um videozinho de lacração sendo mais importante do que o seu papel enquanto governador do Estado na sua relação com a população mineira bem eu quero muito agradecer acho que algumas pessoas sentiram dificuldades de entender acharam de entender a proposição dessa audiência acharam que eu tinha várias denúncias sobre escolas como o foco da dengue e eu expliquei a todas olha o objetivo é a comissão de educação contribuir e é chamar o poder público a prestar informações à sociedade como é que as pessoas têm acesso ao que o Ministério da Saúde está fazendo de forma mais didática direta sem nenhum filtro como que nós sabemos as ações no caso da Secretaria de Estado da Educação em relação ao mesmo assunto e a presença da ciência aqui através do Instituto René Achu e a presença do controle social então juntar todo mundo na mesma mesa é fundamental então essa audiência ela tinha ela era propositiva nessa perspectiva de trazer as questões que eu disse numa comissão numa audiência da comissão de assuntos municipais como eu estava sentindo falta de que a Assembleia Legislativa discutisse esse assunto na verdade foi a comissão de assuntos municipais a primeira e nós fomos a segunda comissão a puxar uma audiência sobre o assunto num estado que tem a pior epidemia da sua história num estado que em 2023 destinou menos recursos exatamente no enfrentamento à epidemia num estado que parcelou em 98 vezes o que o estado deixou de repassar aos municípios na área de saúde dos anos de 2019 e de 2020 então tem consequências e não adianta depois a gente fazer um videozinho de lacração sem que a gente cumpra a nossa função parlamentar da fiscalização do acesso às informações e do debate da importância de medidas como surgiu foi tratado aqui a vacinação tanto pelo governo federal quanto pela pelos nossos participantes aqui da mesa então é isso o objetivo dessa audiência foi plenamente cumprido nós vamos pegar esse para casa de no segundo semestre retomar com essa pauta e pensar e cobrar nesse processo de fiscalização tão necessário que o parlamento precisa fazer as ações de enfrentamento para 2025 essa é a função do parlamento antes de finalizar os trabalhos eu quero deixar aqui o meu posicionamento de indignação assustada eu estou entre assustada e indignada porque em 2019 no dia 25 de janeiro a Vale conseguiu assassinar 272 pessoas com a sua lama o rompimento da barragem morreram seus próprios trabalhadores morreram turistas que estavam numa pousada e o impacto de tudo isso foi avassalador a destruição da bacia do Paropeba a violação de direitos o acesso à água o acesso ao rio como o rio é importante para tantas comunidades e a Vale conseguiu destruir a vida de muita gente nós tivemos nosso querido cacique que faleceu ontem e qual foi a surpresa quando a Vale foi ao judiciário justiça federal para impedir para impedir que o cacique fosse enterrado num território embrumadinho que a Vale disputa aquele território e qual foi a ação da justiça federal concedeu eliminar para que fosse impedida o enterro a Vale não respeita a vida a Vale não respeita a morte a Vale não respeita o luto qual é o nível de adoecimento de todos os povos indígenas do nosso estado com os crimes que as mineradoras praticam porque se a gente lembrar do outro crime da Vale Samark BHP lá em 2015 com o rompimento da barragem em Mariana e toda a destruição da bacia do Rio Doce e os impactos à população aos povos indígenas também daquele crime eu quando a gente acorda com uma notícia dessa a gente vê como que a gente entende como é que as mineradoras atuam tão livremente no nosso estado ao ponto de ter a justiça no caso a federal toma juíza que não só concedeu a Vale uma decisão liminar para impedir o enterro de um cacique como autorizou o uso de força militar da polícia militar e da polícia federal para impedir o enterro como é que nós vamos explicar isso às gerações futuras do estado de violência que as mineradoras impõem no nosso estado acolhidas por parte do judiciário mas se eu perguntar quantas pessoas estão presas do crime da Vale em 2019 e se eu perguntar quantos estão presos do crime da Vale Samark BHP em 2015 zero ninguém ninguém pagou pelo crime de 2015 ninguém pagou pelo crime de 2019 para o próximo crime que vai acontecer vai ficar barato para as mineradoras porque elas fazem a conta e veem que é barato elas topam pagar o preço da consequência de um crime porque fica barato para elas o assassinato de 272 pessoas para a Vale está barato porque ela precifica então o que ela lucrou com aquela exploração sem cuidar da barragem que rompeu para ela ela topou pagar o preço até porque o judiciário demonstra que não há punição em tempo com a rapidez necessária então eu quero terminar essa audiência essa reunião manifestando porque o que a gente pode fazer é lutar é manifestar é fazer dos nossos corpos das nossas palavras esse lugar de luta deputada deputada macaia varisto não esteve conosco durante os trabalhos dessa comissão porque ela está embrumadinho assim como a deputada bela gonçalves não esteve conosco aqui no período da manhã na assembleia porque está embrumadinho fazendo exatamente se somando com seus corpos e com a luta parlamentar contra esse estado de coisas então eu quero dizer que é muito vergonhoso para todos nós mineiros e mineiras uma mineradora como a Vale fazer o que fez e ter no judiciário a acolhida porque o judiciário se torna cúmplice dessa violência ao conceder a eliminar e ao autorizar o emprego da violência contra a população indígena no seu direito de luto e de enterrar o seu é de uma violência gritante e eu espero que a gente consiga juntar cada vez mais reações porque eu tenho fé que esse estado de coisas que a mineradora impõe ao nosso estado será rompido e é por isso que a gente não desiste de enfrentar as mineradoras seu poder econômico seu poder político e toda a morte que elas representam aqui no nosso estado eu vou finalizar cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas as pessoas nós fizemos um excelente debate quero agradecer ao ministério da saúde esteve conosco o diretor do departamento do programa nacional de imunizações da secretaria de vigilância em saúde e ambiente Eder Fernandes quero agradecer a secretaria de estado da educação através da coordenadora de temáticas especiais e transversalidade curricular da secretaria de estado da educação Rosália Aparecida agradecer ao conselho estadual de saúde que esteve representado pela gláucia batista agradecer a estela que aqui representou o fórum mineiro de educação infantil e agradecer a berenice Diniz da fundação Oswaldo Cruz aqui nós tivemos o poder público tivemos a ciência e o controle social nesse importante necessário debate nós também convidamos o secretário do estado da saúde que justificou a impossibilidade de estar presente ou mandar uma representação em função de que toda sua equipe técnica está exatamente em ações de enfrentamento à epidemia de dengue no nosso estado convoco os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada nesta quinta-feira amanhã às 10 horas da manhã com a finalidade de debater com o governo do estado o cronograma de nomeações dos candidatos aprovados no concurso regido pelo edital da Secretaria de Estado da Educação número 7 de 2017 quero também já deixar um convite a todas as pessoas para que acompanhem uma audiência que acontecerá no próximo dia 13 de março aqui na Comissão de Educação onde nós vamos debater a importância da derrubada do veto número 8 do governo do estado em 2023 num diálogo com os blocos aqui da Assembleia Legislativa e com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária nós aprovamos uma emenda ao projeto de lei complementar número 35 dando o direito aos contratados temporariamente no estado de continuarem quando da sua aposentadoria continuarem tendo o direito ao benefício do IPSENG área de assistência saúde e odontológica hoje os contratados temporariamente no estado tem o direito de ter acesso ao IPSENG quando contratados então ele tem 10, 15, 20 anos como contratado mas no momento que ele se aposenta por ele se aposentar pelo regime geral de previdência ele perde o direito de continuar com o IPSENG e é esse ato que nós conquistamos a resolver via legislação complementar estadual não gera prejuízo para o estado porque o direito ao IPSENG assistência à saúde odontológica o servidor paga por ela tanto o contratado quanto o servidor efetivo o que nós buscamos foi corrigir uma questão grave porque os salários no estado estão baixíssimos e ter o direito ao IPSENG é uma questão importante para as pessoas eu visito escola visito escola em dia comum pegando o recorte da realidade da escola nenhuma escola é preparada para que eu chegue para que eu entre e ao visitar as escolas o que a gente encontra? muitos depoimentos eu já poderia me aposentar mas eu continuo trabalhando porque o IPSENG é importante para mim ou para minha família porque eu estou no meio de um tratamento de câncer porque alguém da minha família está no meio de um tratamento de câncer e portanto é importante o direito ao IPSENG o governador pensou diferente e vetou esse direito e quando o governador veta uma proposição aprovada pela assembleia esse veto volta para a assembleia para a assembleia votar no plenário se ela concorda ou portanto mantém esse veto do governador ou se ela discorda e derruba o veto então nós realizaremos a audiência no próximo dia 13 que é uma quarta-feira às 9h30 com o objetivo de trazer o conteúdo os elementos do porquê a derrubada desse veto é tão importante para os contratados temporariamente então também fica o convite para que nós participemos dessa importante discussão determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos das aulus não é a eu o o o o Obrigado.